Olá, bom dia. Oi pessoal, bom dia. A afronta do tráfico de drogas não para. Esse vídeo que abre o TN1 mostra traficantes de Viana e Cariacica. Eles exibem armas, usam drogas e tudo isso é publicado na internet. Percebe-se que eles estão num ambiente fechado, mas não tem medo de mostrar o rosto. E é cada vez maior o poder de grupos armados na Grande Vitória. Em duas semanas já mostramos a apreensão de fuzis, entre eles um AK-47, considerada a arma mais letal do mundo. No mercado paralelo, essa arma chega a custar 100 mil reais. Mostramos também outras imagens de criminosos exibindo armamento no meio da rua em plena luz do dia. E o TN mostrou ainda as imagens de três jovens armadas. A polícia investiga o caso. Elas participavam da gravação de um clipe de funk no complexo da Penha, na capital. Uma delas, de 21 anos, já foi ouvida na delegacia. As outras duas são menores de idade. As armas que elas ostentavam eram de airsoft e paintball, usadas em práticas esportivas. Mas o delegado já adiantou que mais gente vai ser ouvida. A polícia investiga apologia ao crime. Pois é, Jorge, nunca se viu tantas apreensões de armas pesadas e apologia ao crime. Como essas armas chegam ao Estado? Por onde elas entram? E como enfraquecer o poder desses bandidos? Quem traz as respostas ao vivo pra gente é o repórter Luciano Rosetti. Com você, Luciano. Pois é, Jorge, Ingrid, amigo do TN, são essas questões que nós vamos discutir daqui a pouquinho aqui no TN, aqui no Tribuna Notícias. E essas perguntas são super interessantes. Como que essas armas chegam aqui no Brasil, chegam aqui no Espírito Santo? Porque são armas caríssimas, de grande poder de destruição e que são encomendadas de fora do país. Então como é que os traficantes, os bandidos, têm acesso a essas armas? Como que eles encomendam essas armas? E tem a questão também das armas de paintball e de airsoft também, que geralmente são usadas por pessoas que praticam esses esportes. Nós vimos ontem aqui no TN, três meninas, três jovens, duas delas menores de idade, portando essas armas. É necessário autorização pra isso. É crime uma pessoa usar uma arma dessa, mesmo que seja uma arma esportiva, pra tirar foto, pra tirar onda nas redes sociais e fazer uma certa apologia ao crime. Então daqui a pouquinho eu vou voltar aqui pra discutir todas essas questões, viu? Até daqui a pouco. Valeu Luciano, obrigado. Gente, agora olha só o que aconteceu no bairro Jardim Cambori, em Vitória. Moradores dizem que o acidente pode ter acontecido durante um racha. Ontem à noite, um veículo em alta velocidade perdeu o controle ao entrar na rotatória e destruir o muro de uma igreja. E veja que situação gravíssima. O veículo está sem placas. Depois que o motorista e a carona fugiram, outras pessoas foram até o local e retiraram as placas. Câmeras de segurança teriam flagrado a cena. E os moradores, ouvidos pela equipe do TN, dizem que muitos motoristas praticam racha na região. Sempre assim, à noite, após as 22 e 30, barulho de freada, assim, aceleram muito, depois freiam. Toda, quase toda noite, assim, de madrugada, após as 22 e 30, após as 11 horas. Fazem racha com frequência? Fazem. Quando eu cheguei ao local, o carro vermelho estava ali com a placa toda. A pessoa já tinha saído, acho que é para fugir do flagrante. E aí veio seguido o jovem e tirou as placas, tirou tudo de dentro do carro, tudo, tudo. Nós ligamos para os policiais e eles demoraram a chegar. Enquanto isso, deu tempo de adulterar, de tirar as coisas de dentro do carro, tirar tudo, tá? Pois é, daqui a pouco a reportagem completa um absurdo. Retiraram as placas do veículo, mas, claro, tem outras formas de identificar esse carro. E as imagens estão lá. Tem que a polícia investigar. Agora, pessoal, confusão no trânsito no centro de Vitória. Uma carreta tombou na Avenida Princesa Isabel. O container estava carregado de peças de bicicleta. O trânsito ficou congestionado. O acidente foi na subida da curva do Saldanha e o motorista foi levado para o hospital. Ele teve ferimentos leves, mas foi socorrido com fortes dores nas costas. Um problema técnico pode ter provocado o acidente que interditou totalmente a pista. Motoristas que seguiam de Vila Velha e Cariacica para Vitória tiveram que passar pela Avenida Beira Mar. Um caos no trânsito que você vê já já. E agora um assunto que deixa muita gente angustiada. Já imaginou precisar de um remédio? Olha só, você precisa de um remédio e não tem dinheiro para comprar. Um absurdo, né, Ingrid? Não consegue na rede pública também. Não consegue na rede pública. Mais de 20 medicamentos estão em falta na farmácia cidadã do estado. Muitos pacientes estão desesperados. Imagine uma situação. Uma pessoa sofre de doença crônica de natureza grave. Some a isso a necessidade de um medicamento caro que o paciente só consegue na rede pública. Imaginou? Só que a rede pública tem deixado faltar o medicamento. Fica pior? Fica. O Sérgio tem lúpus e pode morrer. Isso pode trazer um transtorno de agressividade para o lúpus voltar a reagir de novo. Ser mais preciso. Se não tomar esse remédio, leva à morte. A verdade é essa. A esposa do Sérgio não está aqui apenas como acompanhante. Ela também precisa de medicamento. E ela também não conseguiu. Eu tenho muitas dores nas juntas. Eu tenho artrose, artrite. A minha coluna também não é boa. Ela é toda inflamada. Entendeu? E eu preciso desse remédio. Mais de 20 tipos de medicamentos distribuídos pela farmácia cidadã do Espírito Santo estão em falta em diversas unidades do estado. O filho da Angélica é imperativo e faz uso de medicação controlada. Mas está em falta. Tem uns 15 dias já que eu vi e não consigo achar o remédio dele. Ele fica muito ansioso, muito esperto, não consegue aprender. E ele fala, mãe, cadê meu remédio? Eu não estou conseguindo aprender nada. Muitos dos pacientes chegam à farmácia já fragilizados. E ainda são obrigados a passar por esse constrangimento. O complicado nesta história toda é de que a maioria dos medicamentos é de uso regular do paciente. Ou seja, a vida depende deles. Por isso, a justiça pode ser um caminho para essas pessoas. O paciente que precisa dessa medicação pode adotar duas condutas para tentar sanar esse problema. A primeira delas é buscar o Ministério Público e fazer uma denúncia com o objetivo de que o órgão apure o que está ocorrendo e que até mesmo evite de que volte a ocorrer. E a segunda conduta que pode ser adotada é a pessoa buscar o auxílio jurídico ou de um advogado ou da Defensoria Pública com o objetivo de ingressar com uma ação de obrigação de fazer com o objetivo de que esse remédio seja fornecido dentro de um prazo razoável previsto sob pena de pagamento de multa. Já tem pelo menos uma hora que eu e o cinegrafista Bruno Passos Estamos gravando aqui em frente à farmácia Cidadã. E de cada dez pessoas que passaram por aquela porta, oito foram embora para casa sem o tão importante medicamento. A gente até tentou entrar na farmácia para conversar com mais pessoas. Só que tem dois seguranças ali, não muito amistosos, que não deixaram a gente entrar. Mesmo isso aqui, para quem não sabe, é sim um prédio público. Pois é, esconder não é o melhor caminho. Na era da informação, querer tapar o sol com a peneira institucional não rola, não pega bem. E só para lembrar, tá? O remédio não é de graça. É comprado pelo poder público com dinheiro de impostos pagos. Por mim, por você, por todos nós que temos um número de CPF. É justo, Sérgio, ter de passar por isso? Difícil, é triste, mas é a realidade que está no nosso país e quem sofre somos nós. Bom, realidade que precisa ser mudada, né? A Secretaria Estadual de Saúde informou que a Ritalina e o Nicofelato estão com prazo de entrega pelo Ministério da Saúde para a semana que vem. O hidróxido de sacarato deve chegar em 20 dias. Já o Tramadol está em falta por conta da ausência de matéria-prima, mas as farmácias contam com substitutos. Pois é, a gente viu aí que tem paciente que se não tomar o remédio vai morrer. A gente ouviu muito bem. A Secretaria garantiu ainda que o Espírito Santo possui um dos melhores índices de cobertura de todo o país. O Estado conta com 10 farmácias cidadãs que atendem aproximadamente 1.800 pacientes por dia, disponibilizando mais de 300 medicamentos. A polícia fez ontem a primeira perícia na creche de Vila Velha depois do surto de diarreia. Foram recolhidas várias amostras, como areia do parquinho, brinquedos e até lençol. A investigação é para saber se houve negligência. Até agora, uma criança morreu e 17 tiveram sintomas da infecção. Um surto agressivo e que pode ser o primeiro desse tipo aqui no Brasil. Os peritos ficaram mais de 7 horas dentro da creche que fica no bairro Praia da Costa. Todas as áreas foram periciadas. Os policiais recolheram vários objetos, inclusive tubos de pasta de dente. Todos os materiais vão passar por exames laboratoriais. O delegado responsável pelo caso também esteve no local, mas não repassou nenhuma informação para a imprensa. A investigação ficará por conta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Segundo especialistas da área da saúde, esse surto de diarreia causado por uma bactéria pode ser o primeiro no Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde alertou sobre a evolução da bactéria. Ao todo, são 17 casos de pessoas que tiveram diarreia e febre. A suspeita é de que elas teriam sido infectadas por uma bactéria existente na água desse chafariz. O surto começou há duas semanas e na última quarta-feira, uma das crianças internadas morreu. A creche continua fechada por tempo indeterminado. Os responsáveis disseram que vão desativar os chafariz. Mesmo assim, a Polícia Civil vai investigar se houve negligência por parte dos proprietários. Pois é, o resultado da perícia deve ser divulgado em até 20 dias. E a Prefeitura confirmou que mais cinco pessoas, além das outras 17, estão sendo monitoradas pelo município. As investigações da suposta morte do agressor da vendedora Jane Querubim, no sul do estado. A Polícia Civil confirmou que o resultado do laudo do corpo, encontrado em dores do Rio Preto, aponta para suicídio. A morte foi provocada por asfixia mecânica e não há evidências de sinal ou vestígio de ação violenta. Agora a polícia espera a conclusão do exame de DNA para confirmar oficialmente se é ou não o corpo de Jonas do Amaral. Jonas é acusado de ter espancado, desfigurado e abandonado em uma estrada à vendedora Jane Querubim no começo do mês passado. Agora olha só gente, o senador Marcos Duval do Espírito Santo recebeu um e-mail com ameaças à família dele. Duval é o relator de um dos projetos do pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. E acredita que essas ameaças podem estar ligadas ao fato dele ser o relator. Olá Capixabas, aqui é o senador Marcos Duval. Estou vindo aqui para poder esclarecer alguns fatos que vêm ocorrendo nesses últimos dias. Recebei um e-mail ameaçador, ameaçando a minha família, especialmente a minha irmã. Essa é uma parte do e-mail, a gente não pode mostrar ele por inteiro por conta das investigações. E nessa parte do e-mail ele fala que vão sequestrar e inclusive estuprar a minha irmã. As providências foram tomadas, acionei a polícia do Senado, como também a presidência do Senado e também o Ministério da Justiça e da Segurança Pública através do ministro Sérgio Moro. Tudo isso começou depois que se tornou público, meu nome como relator de um dos projetos do pacote anticrime do Sérgio Moro. E nesse projeto que eu vou estar relatando, ele vai estar focado contra medidas contra corrupção, crimes organizados e crimes praticados com grave violência. Então eu tenho certeza que essas ameaças vêm através de pessoas que estão enquadradas aí dentro da corrupção ou do crime organizado. Eu não vou esmorecer, nós vamos continuar em frente. Eu preciso e vou continuar honrando o voto de vocês, capixabas. Eu preciso só que vocês me ajudem a proteger minha família no Espírito Santo. Eu tenho ficado aqui em Brasília, mas tenho ido ao Espírito Santo uma vez por semana e eu conto com vocês para que a gente possa, com essa força, com o capixabo unido, a gente possa realmente, definitivamente, mudar o Brasil e o Espírito Santo. Então, muito obrigado, um abraço a todos e vamos juntos mudar esse país. Valeu! O próprio senador Marcos Duval disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai pedir que a Polícia Federal investigue o caso. No bairro Jardim Camboria, em Vitória, um motorista perdeu o controle do carro e destruiu parte do muro de uma igreja. Moradores acreditam que o acidente pode ter acontecido durante um racha, segundo eles, comum naquela região. O carro destruiu parte do muro de uma igreja, invadiu o estacionamento. Sorte que não passava ninguém e não havia veículos estacionados no local, porque o motorista só conseguiu parar cerca de seis metros depois. Na manhã de hoje, uma equipe realizava obras no local. De acordo com testemunha, o veículo que saiu desta rua aqui estava em alta velocidade quando entrou na rotatória. O motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo no muro da igreja. Repare novamente nas fotos. O veículo está sem as placas. Quando eu cheguei ao local, o carro vermelho estava ali com a placa toda. A pessoa já tinha saído, acho que é para fugir do flagrante. E aí veio seguido o jovem e tirou as placas, tirou tudo dentro do carro. Câmeras de segurança espalhadas por toda a rua flagraram a cena. Nós não tivemos acesso às imagens, mas as informações são de que o que estava acontecendo no momento do acidente é bem comum por aqui. Os motoristas praticam racha. Sempre assim, à noite, após as 22h30, barulho de freada, aceleram muito, depois freiam. Quase toda noite, de madrugada, após as 22h30, após 11h. Fazem racha com frequência? Fazem. Outros moradores vieram até a nossa equipe para denunciar a prática, que acontece há cerca de dois anos. Mas, com a insistência dos praticantes em rondarem o local, ficaram com medo de gravar entrevista e sofrerem represálias. Olha, de acordo com a PM, na ocorrência consta apenas um veículo. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Em caso de racha, a polícia militar pede que os moradores denunciem pelo 190. Anotar a placa, o modelo e a cor do carro são muito importantes. Se for constatada a infração, o condutor será autuado. O caso das modelos que aparecem armadas em vídeo de funk. A polícia investiga o caso. Uma das jovens já prestou depoimento. Parte do clipe da música circula pelas redes sociais e causa polêmica. As três jovens que são modelos têm idades entre 17 e 21 anos. Elas dançam funk enquanto exibem armas de grosso calibre. As imagens foram gravadas no bairro Bonfim, no complexo da Penha, em Vitória. O funk fala de mulheres que se interessam por homens apenas por andarem armados. O armamento do clipe é usado em práticas esportivas, conhecidas como airsoft e paintball. Essas imagens chegaram através das redes sociais. Fazemos um trabalho intenso de investigação nas redes sociais. Analisamos as imagens. Chegamos à conclusão que ali inicialmente poderia ter algum tipo de crime. Na nossa previsão legal. Podemos perceber que se tratam de armas importadas. Utilizadas na prática de alguns esportes, mas que demandam autorização do exército. Além da exposição das armas, o local onde as imagens foram gravadas e a linguagem utilizada na música chamaram a atenção das autoridades. A área em que o vídeo foi gravado é de intenso tráfico de drogas. Não descartamos nada, desde a apologia ao crime, a receptação, o contrabando dessas armas e também a associação para o tráfico. Quando se fala ali tudo 12, é uma área do tráfico do Bonfim, do complexo da Penha, dominado por dois traficantes de Alcunha, Maru e Ivaninho, a qual nós estamos atrás e esperamos que a população nos ajude na captura desses dois criminosos extremamente violentos. Uma das modelos de 21 anos prestou depoimento ontem no DENARC, na Serra. Outras pessoas ainda serão ouvidas. Em entrevista ao jornal A Tribuna, o empresário da banda defendeu a produção do clipe. Disse, a música fala de uma mulher que curte os caras que estão de PT. É a letra da música que elas jogam na cara mesmo. Isso aí não tem nada a ver com bandidagem. É o funk, disse ele. A gente está mostrando a realidade das comunidades. Isso é arte, afirma o empresário. Num vídeo divulgado em redes sociais, os MCs Teus e Zangão disseram que não tem passagem na polícia e nenhum envolvimento com o tráfico. Zanga está na TV, p***. Zanga está na TV, parceiro. Ao vivo para a gente. Fala. Passa na Globo, recorre SBT. Se não colar com Zanguela, não passa na TV. Tá achando tudo divertido, né? O que aconteceu no caso dessas meninas serve de alerta para quem acha que pode brincar ou gravar clipes, o que seja, com armas, ainda que não sejam verdadeiras. Tudo precisa de autorização. Não é isso, Luciano? Boa tarde. Exatamente isso, Jorge, Ingrid, amigo do TN. Boa tarde a todos. Precisa de autorização? Sim. Mas a pessoa pode pensar, ah, mas é arma de airsoft, é arma de paintball. Não são armas de verdade. São armas, atiram e podem machucar, sim. É por isso que são necessárias autorizações para o porte dessas armas. Nós estamos aqui com o Pablo Lira, que é especialista em segurança e vai discutir esse assunto com a gente agora. Pablo, que tipo de autorização ou autorizações são necessárias para usar essas armas de paintball e também de airsoft? Boa tarde. Boa tarde. De acordo com a nossa legislação de controle de armas, a gente tem as regras, os critérios estabelecidos, inclusive para aquisição, para comercialização também de armas esportivas, como a arma de airsoft e paintball. No caso, a instância competente onde você vai fazer o requerimento para autorização de adquirir essa arma é o exército. E também você deve seguir as regras para a utilização dessas armas. Observar, por exemplo, quando você adquire essa arma, que você está comprando de um vendedor credenciado, que ela tem a marcação que diferencia essa arma para a prática esportiva do paintball ou do airsoft, geralmente é uma marcação laranja na ponta da arma, ver se essa arma cumpre essa regra também, e praticar o esporte nos locais licenciados e autorizados. Então, não é permitido você ficar andando, transportando essas armas e, sobretudo, também ostentar essas armas. Principalmente hoje na nossa sociedade, onde a gente vive uma radicalização, uma intolerância e até mesmo um culto às armas, onde a sociedade brasileira a gente vê a necessidade da promoção de uma cultura mais cidadã, do exercício da empatia, o respeito ao próximo. Isso está sendo necessário a gente resgatar esses valores na nossa sociedade, principalmente com a juventude. A gente observa, né, Pablo, que existem inúmeras restrições impostas para poder usar essas armas, não é isso? Isso. São regras, né, para garantir aí a urbanidade, a segurança também, né, e evitar que essas armas, os simulacros, né, também sejam utilizados para a prática de crime, né, nada contra, né, não tem nada que proíbe a prática esportiva, né, a caça, né, só que você tem regras que tem que obedecer, né. Então, isso é relevante às pessoas que praticam esses esportes, sabem, né, não são todas as pessoas, né, a grande maioria das pessoas seguem as regras, tem a prática do tiro mesmo esportivo, né, via airsoft e paintball, né, e é importante estar dentro dessas normas e dessas regras estabelecidas. Agora, se uma pessoa pegar uma arma dessa, né, de paintball, de airsoft, tirar uma foto, colocar na rede social, isso seria apologia ao crime? Dependendo das circunstâncias, né, como a gente viu agora recentemente, né, é uma forma de apologia, né, ao crime, apologia às armas, né, na nossa sociedade. A gente destacou, né, a relevância da gente exercitar o lado cidadão do brasileiro, né, principalmente hoje em dia, né, resgatar esse senso de civilidade na nossa sociedade, né, onde a gente pode promover as discussões, né, sobre interesses diversos, né, uma cultura mais pacífica. A gente sabe que o Brasil, de acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o país que registra o maior número de homicídios, né, a violência é muito latente no nosso país, essa cultura da violência, a gente por ano registra mais de 64 mil homicídios no nosso país. Então a gente tem que reverter essa lógica, né, na verdade promover a cultura da paz, né, E quando você tem aí essas apologias ao uso da arma, ostentação da arma, principalmente o que ainda preocupa mais, né, a nossa sociedade, por jovens, né, adolescentes que deveriam estar promovendo questões culturais, a questão da educação, né, também uma promoção e uma valorização da vida. A gente tem que caminhar nesse sentido e não no sentido da banalização da vida, o culto às armas, né, que a gente sabe que esse caminho aí, a gente sabe que a gente está seguindo esse caminho e tende a piorar, né. Com certeza, né, concordamos plenamente com suas palavras, Pablo, obrigado, mas a gente continua aqui de prontidão, daqui a pouco Ingrid e Jorge voltamos com mais informações. Até daqui a pouco. Obrigada, Luciano. Realmente, num mundo que clama por paz, é no mínimo duvidoso, como disse o próprio delegado, ter um gosto assim, para exibir e ostentar armas desse nível, né. Um acidente hoje cedo no centro de Vitória deixou o trânsito complicado. Uma carreta tombou e ficou atravessada na pista. O motorista perdeu o controle do veículo numa subida e antes de tombar, bateu num poste. Por sorte, a carreta não derrubou o poste e nem feriu ninguém. O container carregado de peças de bicicleta tombou na subida do Saldanha, centro de Vitória, e obstruiu todo o fluxo de veículos no sentido Jucutuquara. De acordo com testemunhas, quando a carreta chegou no ponto mais alto da subida, começou a voltar. O motorista até tentou segurar no freio, mas não conseguiu. Com medo de que algo pior acontecesse, ele acabou pulando da cabine. O motorista de 50 anos teve ferimentos leves, mas foi socorrido com fortes dores nas costas. Ele trabalha na transportadora há apenas uma semana. O motivo realmente, só a perícia vai saber. Não se sabe se ele passou mal, se foi em perícia dele. Isso aí é somente a perícia vai decidir depois. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, mas a previsão de retirada do veículo é só para o início da tarde. O trânsito da Princesa Isabel foi todo desviado para a beira-mar, desde a Praça 8. O impedimento na entrada da capital prejudicou principalmente quem seguia de Vila Velha e Cariacica. Eu consegui chegar, mas eu entrei na contramão e um guardinha me liberou para passar nas vias que estão fechadas. Tudo parado. Está tudo parado. E olha, o trânsito no sentido Cariacica-Vitória continua sendo desviado para a avenida Beira-Mar, na altura da Praça 8. No sentido contrário, o trânsito está normal. O dono da carreta providenciou um guincho para retirada do veículo agora à tarde. E ele será multado. O peso da carreta é maior que o permitido no local. E aí, está animado para conquistar uma vaga? A quarta-feira tem empregos para você. Vamos às vagas? São chances para assistente de vendas, analista de departamento pessoal, auxiliar de farmácia, estoquista, instalador de automação e reparador. Cadastro no site centerrh.com.br E agora um problema crônico, Ingrid. O domínio do tráfico de drogas em bairros da Grande Vitória e a exibição de armas pelos criminosos. E um novo vídeo divulgado na internet mostra três jovens armados e usando drogas. De acordo com as informações, eles fazem parte de um grupo que age em Viana e Cariacica. No início da semana, a apreensão de armas de guerra nas mãos de traficantes. A ação da polícia aconteceu no Morro do Macaco, em Vitória. Entre as armas apreendidas, uma AK-47, considerada mais letal do mundo, capaz de furar parede e um carro forte. O fuzil tem alcance de dois quilômetros. E, de acordo com o livro dos recordes, mata cerca de 250 mil pessoas por ano. Uma bala pode perfurar até 11 pessoas. Foi encontrado também um fuzil J-10, de origem americana, que tem alcance de 700 metros. Uma equipe da Força Tática fazia um patrulhamento quando os PMs viram os suspeitos. Houve troca de tiros e as armas foram abandonadas. A apreensão de um armamento como o AK-47, por exemplo, é extremamente preocupante para nós, né? Porque mostra que um armamento é utilizado em guerras e trazido através desses traficantes, desses bandidos, para um combate em área urbana. Essas imagens são de traficantes de Porto de Santana e Porto Novo, em Cariacica. Moradores dizem que estão coagidos, amedrontados e à mercê dos bandidos. Denunciam que todo sábado acontece o baile do Mandela no Morro do Quiabo. Traficantes andam livremente pelas ruas com armas na mão, coagindo a população. A afronta é tão grande que a bandidagem posta os vídeos nas redes sociais. Esses outros vídeos foram gravados por traficantes do bairro Vila Batista, em Vila Velha. Eles afrontam integrantes de gangues rivais. Brota no VB, vai ficar sem cara. Mostram armas de fogo de uso restrito, metralhadoras, trocam tiros no meio da rua. Bota a cara! Bota a cara! Essas outras imagens teriam sido gravadas na região conhecida como Morro dos Gama, em Cariacica. Traficantes fazem festa e portam armas de grosso calibre. A duas semanas, um vídeo também foi divulgado na internet por criminosos do bairro Rio Marinho, em Cariacica. Os traficantes, sem nenhuma vergonha, mostram armas e até o rosto. Pia, parceiro! Pia, pia! Pia, mané! Aí, ó! O que vocês fizeram? Fizeram p*** nenhuma, parceiro! O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Fizeram p*** nenhuma, mano! Pia! Pia! Aqui, aqui! Eu sou o Cabral, parceiro, hein? Minha cara aí! Quem é você? Bota a cara, seu comédio! Angustiante ver essas cenas, né? A Secretaria Estadual de Segurança Pública disse que as Polícias Civil e Militar trabalham integradas e que vai criar uma delegacia especializada para investigar a atuação de traficantes de armas aqui no Estado. A gente discute esse assunto com o especialista em segurança no próximo bloco. Porque agora a gente deixa toda essa violência de lado para falar de vovôs e vovós conectados, idosos e internet. Estudos apontam que eles estão cada vez mais conectados, usam as redes sociais, pagam contas, aliás, fazem de tudo. Não precisa ter medo. Para se ter uma ideia, em um ano, o Brasil ganhou 10 milhões de internautas. E o grupo que mais aumentou foi o de idosos. Ela já tem 64 anos, mas é descolada como uma adolescente. Usa o celular como ferramenta de trabalho e, claro, para marcar encontrinhos com as amigas. Eu uso aquilo que me ajuda no meu trabalho, né? Como corretora de imóveis, eu uso muito a rede de WhatsApp. São grupos de corretores, também uso com as minhas amigas, grupos de amigas, grupos de família. Eu acho que ela ajuda bastante, sim, na comunicação. No computador, ela também é fera. Na verdade, trabalha mais aqui do que no celular, pelo conforto. Só que não é muito fã de redes sociais. Acha que é perda de tempo. Quando tem alguma coisa interessante, eu navego, sim. Mas eu evito porque perde muito tempo, né? Na internet, você tem que ter cuidado, porque senão você se perde do mundo real, né? E fica no virtual. Há mais ou menos dois anos, a dona Zenith conquistou o direito de dizer que é totalmente antenada no mundo digital. Ela utiliza a tecnologia para fazer coisas que muita gente mais nova ainda tem medo de fazer. Sim, ela paga contas pelo aplicativo do banco e não se intimida em fazer compras pela internet. Antes, ela tinha medo também, mas os filhos a ajudaram a ficar mais relaxada, ensinando alguns truques de segurança. Você só tem que ter cuidado com os bancos que você usa. Eu uso os bancos para pagar, eu faço pagamento em casa, através do computador, através do celular. Eu faço compras quando interessa, quando eu estou precisando, né? Eu vejo alguma coisa interessante. Isso, eles me tiraram medo. Esse médico geriátrico aponta dois benefícios importantes desse processo para os idosos. A inclusão tecnológica tanto evita o isolamento social, quanto aproxima os idosos dos familiares, principalmente dos netos. Essa mistura é muito positiva para ambos, tanto para o mais idoso, quanto para o mais jovem, que está aprendendo também outras coisas, né? E ensinar o idoso a mexer com a rede social, com a internet, é muito, muito importante, porque ele precisa perder o medo, ele precisa aprender. Hoje, existem alguns serviços de oficinas, né? De inclusão digital. Então, isso é muito legal e eu acho que a gente tem que estimular os idosos a entrarem no mundo moderno mesmo, porque eles vão se rejuvenescer e se sentir bem, né? Pertencendo à sociedade moderna, né? O grupo de idosos conectados à internet e atentos às novas tecnologias cresceu 940% nos últimos oito anos. Eles já são 5,2 milhões em todo o mundo e movimentam 330 bilhões por ano. Eu acredito que ainda tem um mercado imenso, né? Tanto como negócio, mas também como papel social, né? Da gente incluir esses idosos na internet, né? Mara Jorge, eu não sei você, uma coisa que eu escuto muito de vovôs e vovós é que os netos e os filhos não têm paciência para ensinar eles a mexer na internet. Então, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, mas não é com todo mundo, né? Até o netinho lá de 4, 5 anos já consegue ajudar o vovô e a vovó a mexer nisso daí. E o mais importante, não pode ter medo. Não pode ter medo de mexer num ícone e apagar. Se apagar, coloca de novo. É mexendo que se aprende, né? Sim, com certeza. Testando que se aprende. Bom, daqui a pouco o polícia apreende 20 quilos de maconha com a ajuda de cães farejadores. A indignação de moradores do bairro São Cristóvão, em Vitória. Impossível jogar bola no campo de futebol tomado por buracos. A ostentação de armas pesadas e como elas entram no estado. É possível enfraquecer esse poder paralelo? Um assunto para o próximo bloco. E ainda na cadeia, detentas que tiveram bebês ganham ensaio fotográfico para eternizar os primeiros meses de vida das crianças. Estamos de volta para falar da ostentação de armas por traficantes na Grande Vitória. Vários vídeos que circulam pela internet mostram os criminosos exibindo armas. E não importa. Locais fechados, abertos, lá estão eles desafiando o poder do estado. Desafiando a polícia todos os dias e amedrontando aí a população de bem que precisa trabalhar e fica refém dessa bandidagem. São armas de grosso calibre, de uso restrito, que vão parar nas mãos desses criminosos. Todos os dias há apreensões de armas pesadas e apologia ao crime. Como essas armas chegam ao estado? Por onde elas entram? E como enfraquecer o poder desses bandidos? Quem traz as respostas ao vivo para a gente é o repórter Luciano Rosetti. É com você, Luciano. Olá, Jorge e Ingrid, amigo do TN. Nós continuamos aqui com o Pablo Lira, que é especialista em segurança. E são essas perguntas que nós vamos responder a partir de agora. A primeira delas, Pablo, são armas de grosso calibre, que têm grande poder de destruição, que não são fabricadas aqui no Brasil. Então, como é que elas chegam aqui no nosso país, no nosso estado? Boa tarde. Essas armas estão diretamente ligadas à atuação dos grupos que operam o tráfico de drogas no nosso país. Essa é uma tendência nos últimos 15 anos. Está expandindo no Brasil a atuação desses grupos, que dependem dessas armas, usam essas armas. E aí o Brasil tem uma questão problemática, que é um grande desafio, que é o controle de suas fronteiras. E hoje no Brasil a gente não tem uma política estabelecida e consolidada com o uso de tecnologia, integração das inteligências, principalmente da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais de divisa no Brasil e também nas áreas de portos e aeroportos, para controlar essa entrada de armamento ilegal, de uso restrito nas nossas cidades. Então, é um fator relevante. A gente tem uma política robusta de controle das fronteiras. O Brasil é um país de dimensão continental, da nossa malha rodoviária e também dos portos e aeroportos. E quando que a gente vai perceber essas armas, a atuação dessas armas, a presença dessas armas? São nos ambientes urbanos, nos aglomerados, principalmente, e que tem essa atividade dos grupos ligados ao tráfico de drogas ilícitas, que são compostos por jovens de 15 a 29 anos, que disputam o território, o domínio do território, para ter o domínio do mercado de drogas ilícitas. Agora, esses traficantes, esses criminosos, conseguem encomendar essas armas, né? Como que eles conseguem fazer isso? É uma rede ilegal, né? Esse comércio de armas, dessas armas de circulação restrita, e utilizam meios diversos, né? Hoje em dia, tem expandido também o uso da Deep Web, né? Que é um ambiente virtual, onde eles conseguem ter uma maior dificuldade de serem rastreados. Mas, hoje em dia, as polícias, né? Também com atividade de inteligência, estão tendo a capacidade de investigar e chegar nesses grandes comerciantes aí de drogas, de armas, né? E de drogas também, né? De drogas ilícitas, que utilizam esses ambientes virtuais para proceder a essa prática ilegal. E aí, é importante também, né? Aqui no Estado, a gente tem uma política, né? Hoje, de segurança pública, no âmbito do programa Estado Presente, né? Que, inclusive, foi anunciado, né? E está para ser implementado via Polícia Civil, que é a DESARME. Uma delegacia especializada na investigação sobre a comercialização de armas e munições. Então, é justamente um investimento, né? Uma prioridade na investigação sobre a comercialização dessas armas, realizadas com o papel aí fundamental da inteligência da polícia. Outra ação também muito relevante que cabe a gente destacar, é o empenho da nossa Polícia Militar. Que, inclusive, né? Aqui no Estado, a gente tem um grupamento especializado, tático, né? Para adentrar em áreas elevadas, né? E utilizam toda a técnica, a inteligência policial para investigar e também fazer a repressão qualificada a esse tipo de crime. E que tem logrado êxito, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil estão dando resposta para a sociedade. Só que a gente tem um outro fator muito importante na nossa sociedade, que é o fator da impunidade. Então, esses jovens, eles estão reinterando práticas criminosas, né? Porque tem praticamente a certeza da impunidade no nosso país, né? A gente tem aí um estudo da Estratégia Nacional de Segurança Pública, a NASP, né? Do Conselho Nacional de Justiça, que aponta que do total de 70 mil ações penais de crimes dolosos contra a vida, apenas 16% foram julgados no nosso país. Então, tem que ter também um investimento para gerar mais dinâmica no nosso processo criminal, né? Via judicial. E também repensar as nossas leis, enxugar e tornar mais prática a nossa legislação penal. Então, é importante uma atuação mais presente do nosso legislativo e também do nosso judiciário, que fazem parte da solução no campo da segurança pública. Pablo, muito obrigado por sua entrevista aqui ao vivo no TN, no Tribuna Notícias. Ingrid Giorgi, amigo do TN. A gente acabou de conversar com o Pablo Lira, que é especialista em segurança. Volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado. Quer dizer, ações que podem ser implementadas para evitar que essas armas cheguem até esses locais. O grande problema é esse. Os bandidos armados e com poder de fogo enorme. Pois é, a gente já falou, já falei aí no bloco anterior, que a promessa do governo é criar, inclusive, uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime. A gente está esperando. Olha, agora um assunto, Ingrid. A gente sabe que toda mãe gosta de tirar foto dos filhos. Faz questão de registrar aí cada fase da vida, mas o que fazer quando a mãe está dentro de um presídio? Pois é, detentas que cumprem pena no alojamento materno infantil em Cariacica ganharam um ensaio fotográfico. Um momento especial para eternizar os primeiros meses do bebê. Vamos ver? Eternizar os primeiros meses de vida dos filhos é o desejo de muitas mães. E mesmo que em realidades diferentes, esse desejo é o mesmo para essas mães, que são internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica. Por aqui, a sessão de fotos tem direito a cenário e até fantasias. E olha aí, até o Chaves apareceu para ser fotografado. Na verdade, esse é o Jesus, de sete meses, que é filho da Caciele. Eu fiquei muito feliz. Quando falaram que ia fazer essas fotos, né, esse book deles, né, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu só sabia pular de felicidade aqui dentro. As mamães da Manu, de cinco meses, do Enzo, de quatro, e do Jesus, de sete, cumprem pena em regime fechado. Elas ficam com os bebês em um alojamento especial até que eles completem um ano de idade. E para muitas, registrar esse momento parecia algo impossível. Eu, na minha gravidez, eu achava que eu nunca ia conseguir manter o registro dela. Mesmo que fosse uma foto simples ou de casa mesmo. E, no entanto, nós conseguimos essa oportunidade de estar fazendo o book, né, com um profissional. E eu me sinto muito feliz. Por aqui, fotógrafa, mães e até agentes penitenciárias se juntam em uma missão importante. Arrancar sorrisos dos pequenos. A sessão fotográfica faz parte do projeto da gestação para a vida, que já existia na unidade. As fotos eram feitas de maneira amadora, mas dessa vez foi diferente. Teve toda uma preparação, veio uma fotografa de fora, teve todo o preparo. Foi muito legal, a gente ficou muito grata. O nosso foco nesse projeto é a criança. Porque, imagina, isso faz parte da identidade da criança. Quando a gente cresce, a gente sempre busca nos álbuns as nossas fotografias infantis. E aí eles não teriam, até os seis meses, registro algum, se nós não tivéssemos essa iniciativa na unidade prisional. E elas nem sabiam, gente, mas as fotos foram salvas em um CD que agora está sendo entregue às internas. Tudo na intenção de registrar e eternizar esse momento que é tão importante. A Mayara, mãe do caçulinha João Pedro, de três meses, vai poder levar o CD com as fotos para casa. É que no mesmo dia da sessão, recebeu a notícia que iria cumprir a pena em regime domiciliar. Eu vou levar a foto do João agora. Ele não conseguiu ver, aí vai ver agora a foto dele. Quando a diretora me convidou, eu aceitei de coração aberto, mesmo sabendo que eu ia lidar com mulheres que estão passando por uma situação muito difícil, muito triste. Mas aí quando eu cheguei aqui, que eu as conheci, que a gente foi montando o cenário, foi colocando eles nas posições certinhas. E eu fui fotografando, até me esqueci de onde eu estava, porque eu só conseguia ver amor. Quanta inocência, quanta lindeza, um belo projeto. Um carinho para esses pequenos, né? Parabéns à direção e às fotógrafas que fizeram esse trabalho voluntário. Muito bacana, né? E a seguir, polícia apreende 20 quilos de maconha na serra com a ajuda de cantos farejadores. E um campo de futebol que provoca a indignação de moradores do bairro São Cristóvão, em Vitória. O campo está tomado de buracos. Boa tarde, eu sou de Ocineia, sou de Castelo Branco e assisto tribuna todo dia. Eu vou lá, mas já volto, hein? Polícia apreende 20 quilos de maconha com a ajuda de cães farejadores. Os pênis faziam um treinamento de faro com os animais no bairro Vila Nova de Colares, na serra, quando os cães localizaram um tonel enterrado perto de um campo de futebol. Encontraram cerca de 20 quilos de maconha. O material foi encaminhado à delegacia regional da serra. Nenhum suspeito foi detido. Hoje é quarta-feira, 3 de abril. Vamos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna. Recorde de capixabas que vão sair do país para estudar e trabalhar. Na foto principal, polícia faz perícia por sete horas em creche. Nova fábrica de sapatos abre mil empregos no Estado. PM atira dentro de bar e ameaça matar comerciante para não pagar a conta. modelos na delegacia por causa de vídeo de funk. E ainda destaque no Jornal da Tribuna desta quarta-feira, no AT2, briga de gino e gênero na justiça. Cupom para concorrer a 500 reais em compras. E no caderno de imóveis, apartamentos já vem com a cara do dono. Agora a revolta de moradores do bairro São Cristóvão, em Vitória, com descaso em relação a um campo de futebol. A área de lazer atende a quatro comunidades da região e está mais parecendo um campo minado. Vamos ver? Impedida de entrar no parque, nossa equipe acompanhou o jogo do lado de fora. Em várias partes do campo, a grama sintética está solta. Em outras, nem existe mais. Só os buracos mesmo. Mais ou menos 2 metros por 10 centímetros de profundidade é o buraco que tem aqui próximo ao gol. 80% do campo danificado. Além dos drives que a gente tem que dar nas pessoas, a gente tem que dar nos buracos também. E nem sempre todo mundo tem essa habilidade de fazer isso. Sobre meu aqui mesmo no campo já se machucou, torceu o pé. Quer dizer, é uma situação difícil para a comunidade e para nós. É justamente pelo risco que o Jefferson não deixa mais o filho jogar aqui. Eu fico preocupado porque se ele se machucar vai ser um problema maior. Porque ele tem escola, tem as atividades dele que ele faz. Então, se ele vier e se machucar, com quem vai ficar a responsabilidade? Gabriel, que tem 8 anos, fica chateado. Mas já entende que do jeito que está, não tem condições mesmo. Muita gente tem vontade de jogar, mas não pode. Porque, por causa da situação que o campo está ruim. De acordo com os usuários do espaço, o grande problema aqui é a utilização inadequada do campo. A brincadeira que tem trazido prejuízos, a grama sintética, é a de soltar pipa. A comunidade já pediu apoio da guarda e da prefeitura para impedir que a brincadeira ocorra. Nada foi feito. Ficam vários garotos aqui, de outras comunidades também, correndo atrás de pipa com bambu na mão. Então, o que acontece? Ele corre atrás de uma pipa, quando ele volta, ele já infica o bambu em outro lugar do campo. E assim ele vai danificando o campo. Se você vier aqui, no horário que eles estão soltando pipa, são mais de 100 pessoas aqui dentro soltando pipa. A liderança comunitária explica que o motivo maior da revolta é que, desde outubro do ano passado, eles estão aguardando pela reforma prometida pela prefeitura. Ele prometeu que em dezembro, dia 31 de dezembro, vinha assinar a ordem de serviço. E até hoje nós estamos esperando. Aí ele contemplou 12 campos e deixou justamente o do Lolo, que é o mais prejudicado de fora. Um já machucou o pé, outro já torceu o tornozelo. Então, realmente, nós não temos condições de usar esse campo. É impossível que o campo do Lolão não tenha prioridade. Nada quanto as 12 horas de serviço que ele deu para outros campos. Mas eu te garanto, se você olhar os outros campos que ele deu, as 12 horas, não vai estar nesse estado caótico que está aqui o campo do Lolão. Caótico mesmo. A prefeitura disse que a reforma do campo está na fase final de licitação e deve ser concluída ainda este ano. Haverá melhorias na grama e no alambrado. A prefeitura avalia ainda a instalação de uma tela de proteção para evitar que pessoas usem o espaço para soltar pipas. Não pode ter preferência. Tem que tratar os bairros, as situações de forma igual. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que no Tribuno Online você acompanha todas as reportagens, o TN1 todinho. Beijo grande e até amanhã. Obrigado por assistir ao Jornal, pela sua companhia de sempre. Nós te esperamos amanhã, 15 para meio dia. Agora você fica com a Débora Moraes e o Ronda Geral. Até o ano. Tchau. Tchau. Tchau.